Olá, eu sou o professor Bruno Rocha, presidente da Adolfo Sindicato. E, nesses tempos de pandemia, a gente tem enfrentado diversas situações bastante novas e substancialmente desafiadoras. Entre elas, a continuidade do ensino em um momento tão difícil e tão árduo que tem se colocado como este da pandemia. Então, recentemente, a Universidade Federal de Ceará, ela iniciou um processo de retorno às atividades e exigindo aí a modalidade remota como sendo a forma de repor essas aulas que deixaram de ser dadas por este período. Então, o sindicato, juntamente com as suas instâncias deliberativas, em um amplo debate, verificou a impossibilidade desse retorno de aulas ocorrer agora simplesmente porque a proposta que tem sido apresentada pela reitoria através de um plano emergencial se mostrou extremamente excludente e não considerou fatos importantes que levam aí à dificuldade do acesso do estudante às disciplinas, o acompanhamento das aulas e também não considerou toda a problemática que envolve aí o trabalho dos professores nessa modalidade completamente nova. Então, para isso, nós criamos esse abaixo-assinado. Vocês podem conhecer o conteúdo do nosso manifesto e, caso vocês concordem, nosso abaixo-assinado tem o sentido de trazer aí a solicitação de suspensão. Então, nós reivindicamos a reitoria da Universidade à suspensão do calendário para que a gente possa ter mais tempo de planejamento e só após esse planejamento que atinja todos os cursos da universidade nós tenhamos realmente a condição de retorno com segurança e garantindo a qualidade do ensino aprendizado e o acesso sem excluir nenhum de nossos estudantes. Para fazer isso, você assina utilizando seu e-mail ou o cadastro do Facebook e nos ajuda a construir uma universidade cada vez mais democrática e acessível que não deixa nenhum estudante para trás. Muito obrigado e contamos com seu apoio e a sua colaboração.